Fala galera do Fufando e do AI Games, cara, estamos de volta e olha só, não muito de volta, porque a gente gravou vários vídeos em sequência pra aproveitar esse cara espetáculo aqui do meu lado. É isso, fica até... Rafael Fufa Forte, né cara? Um prazer estar do seu lado de novo, um cara que acabou de fazer 30 a 0, não é pra qualquer um e eu nunca consegui. 30 a 0, você fala que é um prazer estar do meu lado, mas eu não tenho tanto prazer, tá aqui, tá engasgado. Tá engasgado? Cara, tô com medo dessa partida, cara. Uma mostra de cenas de horror e tristeza que passaram por aqui, né cara? Passaram por aqui, a última surra que eu levei. Pra quem não sabe, aliás, um detalhe importante, a galera que tá se sentindo que eu tô pegando muito no meu nariz aqui, é porque essa máscara arrebentou, fiz um remendo, porque assim, a gente tem que trabalhar com as condições que a gente tem, obviamente, e a partir disso, estagiário, obviamente, a partir disso a gente vai conseguindo dar o desenvolvimento dessa live. Live não, desse vídeo, beleza? Então, pra quem não sabe, a gente fez um jogo no F18 ainda, pra brincar e tal, pra abrir o quadro desafiando pro players, na época que eu ainda era um mero estagiário que tinha acabado de vencer a Copa Games, o Casimiro, então, acabei dando sorte e ganhando, eu falei que foi sorte, porque foi sorte, acaso, e estamos aqui de novo para uma revanche, uma vingança, que o Casimiro falou, de hoje não passa, você vai perder, é ao vivasso pra galera. Uma vingança sadia, porque nós somos companheiros, estamos aqui pra dar um bom entretenimento pra rapaziada, certo? Conteúdo, é conteúdo. Então, Rafael Fafonte, suas redes sociais e vamos abrir esse vídeo, fala pra galera. Galera, twitch.tv barra Rafa 13, youtube.com barra Rafa 13. Já falei nos outros vídeos, mas tentar aí em 2019 trazer conteúdo, o canal tá meio morto, mas segue lá pra tá ligado quando eu acabar postando alguma coisa. Instagram é arroba Rafa 13, Facebook é Rafa 13 também. Você bota Rafa 13. Rafa 13 no Google é o cara, irmão. É, então tem outro. E quem quiser também dar aquela compartilhada das minhas lives humildes lá, twitch.tv barra o estagiário daí, que só tem um. Beleza, meus amigos? Então vamos direto pro vídeo pra começar essa vingança aqui, cara. Tô com medo, tô com medo e vambora. Então vamos começar aqui o vídeo, cara. Eu vou jogar com o meu time, ainda não comprei o meu time por completo, vou comprar. E você, como não tem uma conta do PS4 aqui, ativa pra jogar aqui. Até tem. Até tem. Até tem. Mas também não tá também com as coins também tão avantajadas, pra gente fazer um gesto mais justo, tá um time omisso, obviamente. Você vai jogar com outro time aqui, cara. Do Joãozinho OP, um amigo meu, que tem um time também relativamente bom. Então a gente vai fazer um mistoso aqui, nas condições teoricamente equilibradas. Sim. Correto, meu amigo? Vamos pro vídeo, vamos começar essa brincadeira. E espero não tomar um 6x1 de volta, cara. Porque, assim, aquilo aconteceu. É um agregado, né? Rola a pelota. Então é isso, meu querido Rafael Fifa Fortes. Vamos, bola rolando agora, formações devidamente ajeitadas. E vamos começar essa brincadeira aqui. Vamos... Essa jogadinha eu não consegui entrar. Porque, assim, não estou jogando contra qualquer pessoa que vai aceitar de primeira, de lambuja, essa jogadinha do Felipe Anderson aqui. Exato. Um bom venal. Nossa. Engoliu o Mbappier ali. Engoliu o Mbappier ali. Eu aproveitei ele e preguei a bola. Ficaria bem feliz se ele ganhasse na cabeça ali dentro da área. Como se doce? Como garoto? Nada. E vai. Vai. Vai passando minhas coisas ali, bandido, cara. Eu estava sentindo que aconteceu isso, cara. Consegui mexer o goleiro bem. Consegui mexer o goleiro ali. Porque, senão, era rede. Sacola. Se eu te falar, assim, de verdade, que eu aprendi há três semanas atrás que existe o R1 e o L1, você acredita em mim? Não, porque eu sempre soube dessa mecânica no FIFA, desde o FIFA 18, se não me engano. Mas eu nunca consegui utilizar propriamente. Nesse FIFA, eu estou me forçando muito mais a utilizar isso, porque eu sei que é algo que, pô, funciona. Funciona muito, cara. Assim, é de verdade. Quando eu falei isso para o Casemiro, o Casemiro falou, não, você é idiota, não é possível. Eu falei, cara, juro por Deus, eu não sabia que isso existia, de chamar o jogador, tá ligado? E existe, mano. E isso é muito bom. No FIFA 19, principalmente, cara, é muito bom. No FIFA 18, eu nem usava tanto e nem senti muita falta disso. Porque, realmente, não tinha um Finesse tão forte, nem o Time to Finish e tal. Agora, no FIFA 19, é muito importante saber fazer isso. Muita coisa. Então, eu não sabia. Eu ficava bobo. Eu era falando que usava direto isso e eu não sabia. Não tinha que fazer ideia que isso existia no jogo, tá ligado? É, eu sabia, mas eu, nessa parada de... Essa aí, eu entregar. Não, eu entreguei. Eu entregar de novo. Mas, eu nunca consegui imaginar como é que colocar isso. Esse tem um ponto que fica claro, que é você chamar o cara pra ele bater de primeira essa bola. Sim. E eu acho que, assim, acima de tudo, essa bola que você manda o teu ponto a correr atrás, direto, pra passar, é muito positivo pra sair da pressão também. Porque, às vezes, o lateral tá pressionando, você manda ele passar, você consegue achar as costas do cara. Ou fazer, chamar ele pra vir pra ele fazer o pivô. O pivô é, pra você sair dessa pressão, porque eu acho muito importante nesse jogo. Por exemplo, agora, o Sané já partiu. Então, ele já ganhou, na velocidade, ali, um bom espaço de campo, ali. Ah, agora eu entreguei de novo. Entreguei como sei. Ah, penaldo. Essa giradinha com o bote nas costas ali, é penaldo certo. Certo, certo, certo. Pizarre na tornozelo. Sim. Tem que tirar a setinha, né? Eita. Troquei no último momento. Pior que, assim, eu sou péssimo em pênalti, já. Pensei que ia na cabeça ali, tipo, luto absoluto. Pô, esse pênalti foi importante, tá? Pegar um pênalti no início do jogo. Ó, o Van Dijk, cara. Muito monstro, não dá, cara. Eu acho que a maior posição física de um zagueiro que eu vi nesse jogo até agora, que eu usei, foi do Van Dijk. Ah, não, acho que o Fersen... É, eu não usei o Fersen, nunca usei. Não fiz, e não comprei também. Nem no 18 eu usei o Fersen. No 18, minha zaga era com o blank. Nossa senhora. Pensei que ia tomar esse gol. Ah, esse passe de Naldo não existe também. Ô, meu querido. De novo, mas de novo! Eu juro por Deus, eu não dei nenhum bote. Eu juro por Deus, eu não dei nenhum bote. Nenhum bote, cara. É, eu apertei ele dois e fiquei esperando. Eu juro por... Não, não, por favor. Eu juro por Deus que eu não dei nenhum bote. Nenhum bote. Eu fiquei parado nas costas dele assim. Cara, não, assustador. Assustador, juro. Essa foi assustadora. Cara, agora dois não dá, né? Eu juro por Deus, eu não dei nenhum bote. Puta... Você me ficou, me pegou. É porque eu fui o Cidó. O Cidó foi grava. Vamos... Essa é do ladinho, papai. Olha no detalhe. Olha lá. Nossa. Nossa, é do ladinho. Cara, eu juro por Deus. Não, o primeiro foi assim. Pênalti que eu cometi. Eu cometi o primeiro pênalti, assim. Dei o bote errado nas costas do algueiro e foi isso. Agora, esse segundo aqui, eu juro por Deus que eu não fiz nada. Tá bom. Passou rápido, né? Bom primeiro tempo. Você criou mais chances. Dois pênaltis, inclusive. Eu só chutei uma vez para o gol. Mas eu não consegui atacar tão bem, tipo... De jogadas tão claras do gol. Tive uma bola com o Pogba. Sim, sim. Que bateu de primeira, que fez uma boa defesa. Mas as duas maiores chances de gol foram nos pênaltis. Nos pênaltis. Eu vou dar uma olhada aqui também, cara. Porque eu tô sentindo que eu vou tirar esse Naldon aqui. Eu vou trazer o meu querido Valencia. Não no baile, não. No baile, não, o jogo. Esse bom Martins aqui. Vou testá-lo também no segundo tempo, cara. Mas eu não vou botar agora. Mas eu vou testá-lo. Porque eu nunca testei o Martins ainda. Eu fiz o Martins e não testei. Parece bom o Agüero não comparecer nesse primeiro tempo. Você vai ter sofrido os dois pênaltis. Dois pênaltis, né? Mas perdeu o primeiro ali. Foi. Tava ajeitando a máscara aqui, que tá subindo no olho. Um bafezinho de cabeça, cara. Vou te falar, FIFA, assim, eu fiz esse gol aqui, mas eu costumo errar muito o cruzamento no FIFA. Tipo assim, errar o cruzamento é o que eu digo. Eu vou no fundo, aí eu vejo o cara entrando na área, mas o meu lateral, o atacante tá pro lado do campo, ele cruza na mão do goleiro quase sempre. Eu esperava que você fosse pisar rasteiro nessa bola. Pro Salah ali, vindo de trás? Não. Pro Mbappé mesmo. Pro Mbappé mesmo. Só que aí nesse corte, eu também, o cruzamento foi muito na cabeça. Foi, foi certinho. O que eu fiz, assim, o que eu tentei, eu tô aprendendo a fazer isso, me forçando a fazer isso, eu tô enchendo quase toda a barra no cruzamento. Sim. Quase toda a barra. A bola vai meio que tá alegreada. É isso, porque assim, se eu encho metade da barra ali, provavelmente a bola vai na mão do goleiro. E assim, eu posso mirar pra trás, pra onde eu quiser, ela vai na mão do goleiro inevitavelmente. Tomei. E eu não me chego aí, eu não consegui, não consegui, ao tempo. Eu tento, na hora que você armou de novo, eu falei, vou mexer, mas não consegui. Ai, consegui roubar. Ai, não vai passar, Fofo, Guibar, né? Muito grande de perna. Vamos, Divertos! Ai, foi o primeiro, mas não foi com o Finesse, não foi com o time-meat-finish. Sim. Pois sim, tentei até usar o time-meat-finish, mas não consegui. Mas foi boa, de primeira. Porque acho que foi um espacinho, consegui ali. Matou ali, foi a cena de bola errada. Sim, errado com o Bumbum, ali. Eu dei o passe errado no Pogba, mas sobrou ali de novo e eu consegui. E essa é uma bola que, assim, é mais difícil de conseguir mover a goleira a tempo, né, cara? Foi muito rápido ali, ó. Foi ali direto e já foi. A gente enxerga que ele vai bater essa bola, mas o... Eu costumo até dizer, quando eu tomo os gols assim, eu falo, mano, eu sabia, mas não consegui. É que a gente sabe assim, pô, a gente sabe o que vai acontecer isso, tá ligado? Por exemplo, com o Salah ali, que ele é com o outro, você sabe o que eu vou bater ali. Sabe? Tem certeza. Mas é que não dá pra mexer. Ou até dá, mano, mas é mais difícil. É mais difícil. Tem essa velocidade de resposta, né, cara? Do jogo e tua. O cara tá com medo de fazer outro pênalti, assim, é um absurdo. Essa foi... Essa não acertou. Mas, assim, eu vi teu vídeo com o Casimiro, eu tava vendo, óbvio, eu tava vendo. Eu tava coordenando lá do Switch. E, assim, teve um chute todo com o Salah, que você acertou no branco e ele isolou. Não era pra acontecer isso, né? Não, eu acho que foi... Porque, em teoria, o branco é quando você faz depois e não tem nenhuma interferência no teu chute, não é isso? Sim. Caralho, que defesa ácida do DG, né? Em tese, é um chute normal. Normal, né? E não era pra sair tão, assim, pra fora. Hum, tirou bem demais. Quase que eu cometo o crime ali de novo, você viu, né? Doidinho pra cometer. E essa eu não consegui movimentar de novo. Tentei. Não consegui. Não sei porquê. Mas não consegui, não. Ah, tirou bem demais. Ó, não acertou. Passei igual um louco ali no último. Nossa Senhora. Se passa a ser ridículo. Saiu. Saiu. Agora vai mudar. Cara, que jogo tenso, mano. Puta, quase que ele dá. Pô, fim. Pior que essa bola eu desselecionei o Daniel Owens. Deixei ele na tua frente ali pra tentar mudar o cara de dentro. Pior que ele dá. Errou! Nossa Senhora, cara. Não. Tentei tirar o goleiro ainda, mas, pô, essa bola ia entrar. Acho que agora é só zerar, acaba. No máximo se ganhar o Ferdinand ganhar ele. É, vai ter mais um ataque. Não, não teve. Foi bom, foi bom. Cara, bom jogo, cara. Foi bom jogo, foi bom jogo. E, pô, você acabou perdendo o pênalti também. E não teve sorte na finalização também, cara. Deve ter essa bola aqui na outra, mas faz parte, mano. É coisa do FIFA. Continua engasgado aqui. Mas também, obviamente, cara. Tem que falar isso, cara. Porque, assim, não é o teu time. Não é o time que você vai acostumado a jogar. E isso também influi no jogo. Mas, cara, foi um grande jogo, mano. Longe daquele 6x1 que foi em real. Admito, cara, assim. Todo mundo sabe, você sabe, eu sei que é coisa do jogo, acontece. Às vezes, pô, a gente toma uma porrada que a gente não precisa tomar. E o jogo não encaixa. O jogo não encaixa. Às vezes não encaixa. Agora foi um jogo equilibrado, que eu acho que... Foi um jogo equilibrado. Tive poucas chances, aproveitei as que eu tive. Você chutou mais, teve mais a bola no campo de ataque, eu diria. Eu tentei controlar mais na defensiva. E você controlou mais a posse de bola no ataque, assim, objetivamente. Só que eu consegui ser mais eficiente e faz parte. O jogo equilibrado, jogasse, foi novamente um prazer. No primeiro tempo eu tive, acho que, mais chances. Controlei mais. Sim, sim. Mas o segundo, o primeiro... O primeiro foi muito mérito, o cruzamento. E o segundo, entreguei o gol na sala de bola. É, teve um passe errado no Pogba também. Acho que até tem um replay, acho que vai ter aí. Bota aí o... É, um passe errado que bateu no Pogba aqui. Eu voltei e fui, viu? É, eu errei o passe ali. É isso, eu errei o passe ali e depois consegui achar o chute. E essa foi a última bola do jogo. Olha o DG lá. Eu trouxe ele pra casa e ele voltou. E eu ia tomar esse gol, se vai no gol. Eu ia tomar. Porque tinha espaço pra ele botar ali, tá vendo? Essa eu ia tomar. Mas foi na trave, foi sorte minha. E foi um bom jogo, cara. Continua casgado. Mas assim, terão mais vezes, cara. Com certeza, porque você tá mais contado aqui sempre. E você sabe disso, que vai ser sempre um prazer, cara. Muito obrigado, Rafael Fofa Forte. Ficamos por aqui. E de novo, cara. De novo. Pra enfatizar que 2019 vai ser um novo ano pra você. Sim. Com objetivos, conquistas e tal. E com certeza também você vai investir no teu canal, no teu YouTube, na Twitch. Então passe pra galera aí de novo pra ficar martelando aqui, ó. Galera, youtube.com.br. Rafa 13, twitch.tv, barra Rafa 13 também. É tudo Rafa 13. Tudo Rafa 13, né? Tudo Rafa 13. Mas PSG Rafa 13 no Twitter. Instagram é Rafa, underline 13. Mas segue lá, galera. Segue lá, acompanha o cara é fera, rapaziada. Então terão mais vídeos aqui também. Traremos mais pessoas aqui pra jogar comigo, cara. E pretendam ficar nessa maré de vitória, cara. Tá dando certo. Então pretendam ficar por aí. Beleza, meus negros? Muito obrigado pela presença de vocês. Presença não, porque não é live, né? Pela audiência de vocês, cara. Tamo junto demais. É isso. E fui! Valeu.